Música Bom, nessa unidade 4 a gente vai seguir com a técnica da cerâmica de modelagem manual. E aqui nós vamos trabalhar com a técnica de placas. Eu sugeri para vocês aí a construção de uma caixa aberta. Então para começar essa construção, essa construção da caixa, a gente vai seguir o mesmo procedimento da unidade 3. Amassar argila, separar a quantidade necessária, todo esse procedimento. Também mais comentários sobre a técnica eu falei já para vocês. Da queima, dessa transformação do material da argila em cerâmica, se tornando um material resistente ao tempo. Então para iniciar essa construção da placa, a gente vai da caixa com placas, nós vamos começar com essa construção das placas de cerâmica, de argila. E aí então a gente começa com um rolo grosso, né? A gente faz esses rolos grossos. Faz aqui a junção, da mesma maneira que do acordelado. E aqui a gente vai precisar de um rolo de macarrão e dessas ripas de madeira. Comentei com você que são essas ripas que vão fazer a espessura da placa. Então é bom vocês tomarem cuidado com isso, assim. Então pode ser meio centímetro, mais que um centímetro já vai ficar uma placa muito grossa, né? Também, o rolo também pode, em vez do rolo, vocês podem usar garrafa, uma garrafa de vidro, né? Vocês podem improvisar um pouco aí com os materiais que vocês tiverem acesso. Então a gente fez aqui os rolos de cerâmica grosso, uniu. E agora a gente vai começar a construção da placa, né? De cerâmica. Então, com o rolo vocês vão aqui pressionando na argila, né? Sempre do meio pro fim. Tem que tomar aquele cuidado que eu falei pra vocês já na unidade anterior sobre as bolhas, né? Às vezes, amassando assim a argila, a gente consegue perceber melhor quando aparecem essas bolhas. Mas daí é importante furar, não deixar essas bolhas, né? Pode furar com um material aí de ponta, um espeto de churrasco, uma agulha, né? Qualquer outro material que vocês tiverem aí na mão. Aí é importante sempre virar a placa, né? Pra manter essa... Manter a espessura, manter a modelagem constante aqui, ó. Aqui a gente já vê aqui um pouquinho de bolha. Aí fura assim... Isso é muito importante, não ter essas bolhas, principalmente se a peça for queimada, né? Depois for pro forno. Bom, então aqui a gente já tem uma placa, né? Com uma placa, a gente pode fazer mais de uma parte aqui da caixa, né? Então, a caixa vai, né? Vocês podem variar. Eu dei uma sugestão das dimensões. Essas dimensões podem variar dentro dessas medidas, né? Podem ter pequenas variações. Pode ser uma caixa cúbica, né? Com todos os lados iguais. Ou um paralelipípedo, né? Com um lado maior que os outros. A base maior, né? Um formato mais retangular. E ela é... Ela vai ficar sem a tampa, né? Vai ficar uma caixa aberta. Então, aqui a gente começa a cortar as placas da medida que é necessário. Também, aqui eu tô utilizando uma régua. Também é importante o uso de um esquadro ou uma folha de papel dobrada pra manter os ângulos retos, né? Pra ter uma caixa aí com um formato geométrico perfeito, né? Até pra fazer essas junções depois da caixa. Tchau, tchau. 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 Então, aqui a gente tem todos os lados da caixa, então, aqui vai ser a parte de baixo, aqui as laterais. E aí, tem que cuidar com essas dimensões, aqui a gente vai ter que tirar das laterais dessas duas para poder encaixar aqui na nossa caixa. Então, aqui é tirar a espessura aqui das placas das laterais, que estão com um pouquinho mais que meio centímetro. Então, aqui a gente já tem as laterais da caixa. E aí, como a gente vai fazer essa junção entre as partes? Diferente da técnica do acordelado, que a gente fazia os rolos e fazia a junção com os dedos, aqui a gente vai fazer, vai usar um tipo de uma cola de argila, que é a barbotina. Aqui eu peguei um pedacinho de argila, com um pouquinho de água, um pincel e vou dissolvendo. Aqui é bem rápido de fazer, então, é fazer essa argila ficar líquida. Pode ser uma consistência um pouquinho mais cremosinha. E aí, então, a gente começa aqui com essa junção das partes. Primeiro, vai riscar aonde essas laterais da caixa vão encaixar. Aqui a gente vai fazer umas hachuras com um objeto, com um instrumento aí de ponta, né? Aqui eu estou usando esse esteque, pode ser o palito, o despeto. E aí a gente faz esses risquinhos aqui, essas hachuras aqui, aonde a placa vai, as placas das laterais vão encaixar. Agora a gente passa a nossa colinha com um pincel. Que vai entrar aqui nessas hachuras que a gente fez. E vai ajudar as laterais da placa a se fixar. A gente pode fazer as hachuras aqui também, na lateral das paredes da caixa. Da mesma forma, passa a cola aqui, a barbotina. E aí coloca aqui na junção das duas. Pressiona um pouquinho. E aí vai seguindo com as outras paredes também. E aí A gente pode fazer as outras paredes também. Todas as partes que vão entrar em contato, todas essas laterais, é importante fazer esse procedimento. De riscar, fazer as hachuras e passar a barbotina. Isso vai fazer com que a caixa não se desmonte facilmente. E agora para fazer ainda um reforço, ainda nessas junções da caixa, a gente faz os rolinhos de argila. Bem fininhos, só para reforçar essas junções da caixa. Então aqui pela parte interna, a gente coloca aqui bem na junção das arestas. E aí depois a gente vai fazer com que a caixa não se desmonte facilmente. E aí depois a gente faz o acabamento. Aí com uma espátula, algum material de madeira, vai fazendo esse acabamento aqui da caixa. Pode alisar a superfície, pode fazer inserções, desenhos. Isso daí é de acordo com a vontade de cada um trabalhar nesse acabamento. Então aqui a gente tem o nosso exercício da unidade 4. A construção da caixa, da caixa aberta, com a técnica de placas da modelagem manual da cerâmica. E aí 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 Amém.